A enorme escala do sistema solar é inspiradora. As vastas distâncias entre cada um dos objetos dentro de nossa vizinhança já nos mostram o quão pequenos somos. Mas isso que chamamos de grandes distâncias não é nada comparado ao resto do universo. Um dos lugares mais distantes por aqui é Netuno, localizado a 4.5 bilhões de quilômetros do Sol. Neste ponto, as temperaturas nesse planeta atingem 214 graus negativos, o suficiente para te congelar em poucos segundos. No entanto, nos limites do sistema solar, muito além de Netuno, pode ser encontrado uma coleção de vários outros mundos que batem recordes de longas distâncias. E muitos desses objetos, sejam planetas anões, asteroides ou cometas, nos mostram que nosso bairro é muito maior do que pensamos. E estamos longe de sair daqui tão cedo. Este vídeo é uma continuação do primeiro vídeo dos objetos mais distantes do sistema solar. Então, venha comigo embarcar em uma jornada para as profundezas sombrias e escuras do sistema solar. Eu sou o Gabriel Souza e você é muito bem-vindo como sempre. E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais aventuras incríveis pelo espaço. Além da órbita de Netuno, existem regiões escuras e misteriosas que em grande parte se encontram inexploradas. Elas são chamadas de Cinturão de Kuiper e Disco Disperso. Embora à primeira vista possam parecer a mesma coisa, na verdade, não são. O Cinturão de Kuiper é uma região em forma de anel que rodeia o nosso bairro e possui muitos asteroides e restos da formação do sistema solar. Já o Disco Disperso possui a mesma forma de anel, só que ele está mais longe e possui poucos objetos dentro dele. Porém, as duas regiões possuem algo em comum. Abrigam muitos mini-mundos com naturezas incríveis que só foram descobertos nas últimas décadas. Estas pequenas maravilhas do sistema solar, além de baterem recordes de grandes distâncias, podem nos revelar muitas coisas sobre o passado do sistema solar. Já exploramos um pouco essas regiões geladas antes, e descobrimos objetos fascinantes e bem longe do sol. Mas ainda existem muitos outros lugares distantes lá fora, que embora muitos deles, em média, não estejam mais longe do que o atual recordista, Far Far Out, podem ficar tão afastados quanto. Esse belo planeta não avermelhado, localizado dentro do cinturão de Kuiper, foi chamado de Maki-Maki, descoberto em 31 de março de 2005. Maki-Maki foi um dos principais mundos do sistema solar que levaram os astrônomos a reconsiderar a definição de planeta, e criar um grupo diferente chamado de planetas-anões. Muito pouco se sabe sobre esse planeta anão, mas segundo várias observações, o pequeno mundo possui uma cor castanho avermelhada na superfície, semelhante a certas partes da superfície de Plutão. E isso sugere que Maki-Maki tem altas quantidades de metano e etano congelados na superfície, que refletem a luz do sol em tons avermelhados. O planeta anão viaja em uma órbita distante e moderadamente excêntrica em torno do sol, estando em média a 45,8 unidades astronômicas da nossa estrela, 6,85 bilhões de quilômetros, o que é maior do que a órbita de Plutão, Haumea e Kuaua. E em seu ponto mais longe, ele pode chegar a 52,7 unidades astronômicas, 7,9 bilhões de quilômetros. E um ano em Maki-Maki dura 305 anos. E assim como Haumea e Kuaua, nenhuma sonda conseguiu chegar em Maki-Maki devido a sua imensa distância. No entanto, temos algumas imagens dele tiradas de longe. Como esta, tirada pelo telescópio espacial Hubble em abril de 2015, que embora à primeira vista não pareça tão interessante, afinal ela só nos mostra o brilho refletido pelo planeta, se você olhar com mais atenção, vai notar um pequeno pontinho fraco de luz acima. Este pequeno ponto fraco é uma lua de Maki-Maki. Ela foi apelidada de Mk2 e é a sua única lua conhecida. Mk2 está localizada a 21 mil quilômetros de Maki-Maki e seu diâmetro é estimado em 175 quilômetros, tão pequena quanto um asteroide. Os dois vivem em perfeita harmonia, e bem distantes para qualquer ser humano ou sonda alcançá-los. Bem mais distante do que a órbita de Maki-Maki, você poderá encontrar um dos mundos mais longínquos do Sistema Solar, e também um dos lugares mais vermelhos descobertos. Cedna, um dos muitos planetas anões não confirmados e localizada dentro do disco disperso. Sua superfície é bem parecida com a de Maki-Maki e Gongong, no quesito de tom de cor. Embora os astrônomos não tenham certeza sobre o que existe em sua superfície, eles conseguiram provar através de análises da luz com o telescópio Smarts, no Chile, que a composição da superfície de Cedna é uma mistura de água congelada, metano e nitrogênio. E a presença do nitrogênio pode sugerir que Cedna possui uma fina atmosfera consigo. E a cor avermelhada é devido ao gelo de metano, que quando interage com a luz do Sol, ele cria compostos orgânicos avermelhados, chamados de tolinas, que são espalhadas por todos os cantos. E isso torna Cedna tão vermelha quanto Marte. Cedna possui uma órbita muito bizarra, altamente excêntrica e a mais alongada de todos os planetas anões. Em média, Cedna está a 83 unidades astronômicas do Sol, cerca de 12.45 bilhões de quilômetros. Só que em seu ponto mais longe, Cedna pode ficar a 937 unidades astronômicas do Sol. 140 bilhões de quilômetros. E um ano em Cedna dura 11.400 anos. A distância extrema que esse mundo pode alcançar, significa que se você pudesse ver o Sol da superfície de Cedna, você poderia bloquear a sua luz com a ponta de um alfinete. Em média, Cedna está mais longe do que Plutão, Raumea, Kuaua, Maquimaki, Gongong e Eris. Mas, por que atualmente Cedna não é considerado o objeto mais distante do Sistema Solar, mesmo podendo ficar tão longe do Sol? Bem, é simples. Cedna não está em seu ponto mais longe do Sol. Atualmente, ela está um pouco mais próxima, a 80 a 83 unidades astronômicas da estrela. E nesse exato momento, existem objetos que estão mais distantes em suas órbitas. Esse é o caso de Far, Far Out, que foi citado no primeiro vídeo, que neste período está mais longe do Sol do que Cedna. Então, não faria sentido considerá-la o lugar mais longe por agora. Entretanto, quando Cedna alcançar o seu ponto mais longe do Sol, a 140 bilhões de quilômetros, e ultrapassar os atuais recordistas, ela será considerada o objeto mais distante do Sol. Podemos dizer que ela está na luta para recuperar a posição de primeiro lugar. E bem depois da órbita de Cedna, ainda no disco disperso, um objeto misterioso habita a escuridão gelada. Possivelmente um candidato a planeta anão. Ele foi chamado de 2014-UZ-224. Quando foi descoberto em 19 de agosto de 2014, os astrônomos o apelidaram de Didi. Mas esse nome não possuía um significado, e também não foi aceito pela União Astronômica Internacional. Então, logo depois, os astrônomos o apelidaram de Distant Dwarf, ou Anão Distante. Esse objeto tem aproximadamente 635 quilômetros de diâmetro, e reflete apenas 13% da luz solar que o atinge. Didi está localizado em média a 89.5 unidades astronômicas do Sol, cerca de 13.4 bilhões de quilômetros, superando Eris, Gong Gong e, por agora, Cedna. Aliás, em seu ponto mais longe, ele pode chegar a 177 unidades astronômicas, 26.5 bilhões de quilômetros. E sua órbita completa em torno do Sol, que seria um ano completo, equivale a 1.100 anos. O disco disperso é o lar de vários objetos estranhos e distantes. E aqui está mais um deles, nomeado de 2020 BE-102. Segundo alguns dados, esse objeto possui 350 quilômetros de diâmetro, o que é bem pequeno para ser considerado um planeta anão. Possivelmente, deve ser algum tipo de asteroide. Ele foi descoberto em 24 de janeiro de 2020, com o telescópio Subaru, no Havaí. E ainda não sabemos nada sobre as suas características físicas, e há incertezas sobre sua órbita. Quando foi descoberto em 2020, ele estava a 111 unidades astronômicas do Sol, cerca de 16.6 bilhões de quilômetros. E por agora, em 2024, ele ainda se encontra nessa distância. E ao medir cuidadosamente sua posição e velocidade atual, os astrônomos estimam que esse objeto pode chegar até 116 unidades astronômicas em seu ponto mais longe. Cerca de 17.4 bilhões de quilômetros. Objetos como esses são bem difíceis de se estudar, pois além de serem muito pequenos, emitem muito pouco calor e não refletem muito bem a luz do Sol. Talvez com o passar dos anos, tenhamos mais informações sobre esse possível asteroide. E por fim, temos um misterioso artefato que visitou o Sistema Solar em 2017. Esse é Oumuamua, um grande asteroide ou coisa parecida que nos deixou com muitas perguntas na cabeça. Essa rocha alongada, com aproximadamente 400 metros de comprimento, teve uma breve passagem pelo Sistema Solar em 2017. E se tornou o primeiro objeto estrangeiro visto pelo ser humano a nos visitar. Ele veio de outro lugar, talvez de outro Sistema Estelar. Ainda não sabemos. Oumuamua é uma palavra de origem havaiana e significa um mensageiro de longe que chegou primeiro. Quando Oumuamua chegou por aqui, ele passou pelo Sol em uma órbita chamada de hiperbólica. Isso significa que a atração gravitacional do Sol fez com que Oumuamua acelerasse. E essa aceleração, combinada com sua alta velocidade inicial, fez ele atingir 315 mil quilômetros por hora. O que fez também com que sua trajetória se curvasse em uma forma hiperbólica. E essa velocidade que Oumuamua passou pelo Sol foi tão alta, que nem mesmo a gravidade da nossa estrela foi capaz de capturar esse objeto. Atualmente, Oumuamua está a 41 unidades astronômicas do Sol, 6.2 bilhões de quilômetros. No entanto, ele não está mais orbitando o Sol, pois apenas fez uma breve visita e já está indo embora do Sistema Solar. Mas, como por agora ele ainda não saiu do nosso bairro e ainda está sob influência do Sol, de certa forma, ele ainda faz parte do Sistema Solar. E embora atualmente ele não esteja tão longe quanto Sedna ou Far Far Out, a sua distância está aumentando constantemente. Sua velocidade é suficiente para escapar da influência do Sol em apenas alguns anos. Vai chegar um momento em que ele vai sair completamente do Sistema Solar, indo tão longe que vai superar qualquer coisa conhecida aqui dentro. E claro, vai continuar a seguir a sua longa jornada sem destino pela galáxia. Bem, uma coisa é certa. Com a descoberta de diversos outros lugares à espreita nas profundezas do Sistema Solar, isso nos mostra que Plutão não é o único mundo incrível lá fora. Há uma complexa família ainda maior de mini-mundos, que mesmo nenhum deles sendo considerados planetas, não deixam de serem parte do Sistema Solar. Eles enfeitam o nosso bairro, no qual chamamos de casa. O nosso lugar no Universo. 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 Tchau.